A palavra de vida eterna do profeta Isaías capítulo 52 versículo 13 ao capítulo 53 versículo 12 Eilo o meu servo será bem sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos e a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados. Esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. E suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca como cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos. E por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios. Um túmulo entre os ricos. Porque ele não praticou o mal. Nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura. E fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Na verdade, ele resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Hoje é sábado santo, dia de oração, dia de silêncio. Como viver esta palavra? Recolher-se para contemplar o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo e aguardar a celebração alegre da Páscoa de hoje para amanhã. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.